Olá, alunos ou alunas, sou o professor Júlio da área de sociologia e nesta aula iremos discutir o tema MST, características e objetivos. O MST é um movimento social que recorrentemente está na mídia, em decorrência de suas ações, polêmicas ou não, mas também nos vestibulares. É importante remontar alguns elementos. Anos 80, período de grande efervescência política e cultural no Brasil. Estávamos saindo de uma ditadura, adentrando uma nova fase democrática, muitas esperanças, expectativas e diversos movimentos sociais começam a aparecer naquele contexto. Os movimentos sociais naquele período apresentavam uma pauta bastante ampla de reivindicações, como a reforma agrária, a moradia, a saúde. Hoje, inclusive é daqui que nasce o Sistema Único de Saúde, políticas de reforma urbana e a participação popular nas administrações locais. Em geral, os movimentos sociais são caracterizados por ser um grupo social com uma ideologia, um projeto político, com uma pauta, uma reivindicação específica e também uma estrutura organizacional. O MST, em específico, vai apresentar como pauta principal a luta pela reforma agrária. E suas ações vão estar baseadas em ocupações de latifúndio, geralmente os latifúndios improdutivos, que não atendem ou não alcançam o grau de produtividade esperado, segundo um grau tecnológico e as demandas sociais históricas daquele período. O MST também tem como ação a ocupação daqueles latifúndios cujos proprietários devem grande soma de valores em termos de imposto ao Estado, ao governo, bem como terras griladas, as chamadas terras devolutas, assim como terras que são pertencentes a fazendeiros que praticam de uma forma ou de outra formas de trabalho análogas à escrava. Além disso, importante, o MST tem como base jurídica de sua ação, ou eles procuram ter, uma prerrogativa constitucional importante. Está lá na Constituição de 88 a função social da propriedade. Segundo essa determinação, toda grande propriedade que não atinge ou não cumpre a sua função social de fornecer alimentos ao mercado deve ser destinada à reforma agrária. E aí então a terra ser distribuída entre aqueles que estão demandando terra para trabalhar. Mas aí o movimento tem alguns entraves, como, por exemplo, as políticas públicas atreladas ao agronegócio, políticas que acabam desrespeitando a legislação ambiental, políticas também voltadas à exportação, e aí nessa pauta nós temos do agronegócio a soja ou o etanol, dentre outros. Existe também uma bancada ruralista, que é aquela bancada, aquele grupo de deputados, não só de um partido, mas de partidos os mais diversos, que fecham pauta em torno da questão rural e do latifúndio, que freiam, travam a reforma agrária a todo instante. E, finalmente, a repressão e morte de muitos militantes do movimento. Em locais mais isolados do Brasil, existem inúmeros casos de repressão por parte de jagunços e capangas armados, que prestam serviço aos fazendeiros e que promovem o terror junto ao movimento. Esses são os limites e obstáculos. Essa foi a nossa aula sobre MST. Até a próxima. MST.